Sintetizando com Alê Moreno Olá, este é o Sintetizando, episódio número 100, aplaudos, 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 chegamos à nossa meta, agora vamos dobrar a meta, depois de dobrar a meta, vamos avançar para outras casas que não sabemos quais, episódio 100, esse humilde programa que começou em abril de 2020, devagarzinho, meio mineirinho, e hoje avança o universo afora, incluindo o Buraco Negro, estamos em todos os lugares, muito bem, muito bem, e hoje estou aqui com o meu time de colunistas, eu sempre quis usar essa palavra, pessoas que encantam esse programa, que dão cores, sabores a este programa, incrivelmente humilde, estou com ela, a minha querida, minha fofa, mais fofa do que qualquer coisa nesse universo, minha querida Fátima Afonso, a dona dos poemas, os poemas que encantam o coração, estou também com aquele, o meu fofolete gigante, o meu querido Fred Barão, com o meu Harry Potter favorito, Eurigo Palazzo, e com aquele que está nos bastidores sempre, com seu cabelinho de lado, essa carinha de menininho, de malhação, Pedro Cardenas, esse garoto malhação 2021, adolescentes. E é com esse time que conversaremos hoje sobre o Sintetizando Número 100, bateremos papo e faremos um game, faremos do que surgir na nossa mente, na mente doentia desses cinco elementos, bons elementos, por que não? E aí eu vou começar aqui, querendo, eu vou começar com o nosso garoto malhação, o Pedrinho Cardenas, afinal ele foi o grande fundador dessa história, palavras rápidas, Pedro, como é que foi, como é que tem sido esse processo de gerenciar essa turminha? Conte-nos tudo. Fala pessoal, fala pessoal, bom, primeira vez que eu falo com todo mundo, né, essa é muito legal, que é a primeira vez que eu falo com todo mundo, tem sido um momento muito legal, quando a gente conversou lá em abril de 2020, para começar o programa, a gente teve várias ideias e eu tenho alegria de saber que depois desses cem episódios, muita coisa surpreendeu, mas a expectativa de felicidade que esse programa tem, continua sempre em alta, foi muito legal, tá sendo muito legal, é uma experiência incrível, a gente aprende toda semana com vários convidados, com todo mundo e com todo esse time de colunistas, como você disse, né, a Fátima é maravilhosa, o Fredão, o Eurico, foram, são pessoas que agregam muito ao programa, então, coração cheio e quente sempre, só falar de sintetizando. Muito obrigado, meu garoto, uma alhação, depois de Pedro, que foi o precursor junto comigo pensando nessa, nessa bagacinha aqui, chegou a querida Fátima do nada, assim, ela veio chegando e veio poemando, eu não lembro que episódio você chegou, Fátima, você sabe o número do episódio que você chegou aqui, aterrissou? Olha, eu sei qual foi, que foi o da invisibilidade, né, foi o primeiro, foi o da invisibilidade. E como é poemar? Conta, como é essa experiência? Como é poemar? Ai, eu guardei, eu guardei alguma coisa que eu escrevi até, eu acho que pra mim, pra mim, poemar é contemplar, né, então, eu preciso do tempo de contemplar sobre um assunto, sobre um olhar, eu preciso caminhar, eu preciso olhar a vida e sentir, e a partir dessa contemplação, escrever, né. Muitas vezes, até, quando você começa uma coisa, começa um poema, quando você termina, você fala, nossa, que coisa é essa que eu escrevi, que eu nem, que eu nem, nem sei direito por aquele lado foi, né. Às vezes eu penso uma coisa e faço outra, e às vezes, e às vezes, ao contrário, a ideia vem pronta, de madrugada ou de manhã, assim, eu acordo e falo, nossa, eu preciso correr e escrever e tal, e aí, e aí, tá, né. Ó, você chegou no episódio 30, você está a 70 episódios. Gente, que loucura, eu fiz 70 episódios. E tem um programa que é só seu, inclusive, né, que é uma poesia, que é animal, inclusive. Que, aliás, é o outro, é o outro episódio que, que eu separei pra dizer que foi um dos que mais me chocou. Eu escrevi esse poema depois, até, né, mas que foi um episódio, assim, que me marcou muito, me marcou muito, que era sobre a violência feminina. Em março de 2021, foi incrível, foi incrível. Você tem um favorito, um poema favorito que você gostaria de que a gente recordasse aqui? Eu gosto muito da invisibilidade, porque também é um tema que eu, é um tema e é um programa que me toca muito. E a minha experiência como produtora do Play Monday, quando eu ia pra rua e quando a gente foi pra Praça da Sé e tal, eu, Cláudio Tebas, AD, AD e pessoal, assim, me fez entender muito o que a Marina fala naquele programa, né, sobre o morador de rua e eu acho que também, assim, me ajudou muito a escrever o poema, inclusive. A partir dessas visitas às ruas e tal, pra brincar com as pessoas, eu também comecei a olhar as pessoas com outro olhar. Então, esse programa pra mim é muito significativo e é um programa que vale a pena todo mundo ouvir. Então, meu convite agora, vamos escutar essa poesia. Vamos lá. Poemar Com Fátima Afonso, nos sintetizando. Sobre o viver Ser e não estar Estar e não ser Histórias sobre o viver Bandejas de café flutuam no ar Vassouras e rodos pelo corredor a dançar Dança sem par Magicamente, o lixo estará vazio quando o dia começar Na praça, no vai e vem Só velhos documentos comprovam O capitão de outrora Olhos corridos lhe jogam fora Na coxia Figurinos suados e largados Os únicos a saber Que os aplausos não vão lhe recolher Vidas Histórias Anseios Glórias Protagonistas sem nome Sob invisível manto Proclamam que o mundo Reconheça seus encantos Bom Voltamos aqui Tocados por essa poesia E aí eu queria convidar O nosso O segundo elemento Que entrou no jogo Que é o nosso Fred Queridíssimo Barão Que já tinha gravado aqui Alguns programas Comigo E que aí um dia A gente estava falando sobre Era um tema de Inteligência emocional Fred Você vai me lembrar Qual era o tema Que tinha a ver com as questões Da emoção E eu falei Pô Fred Podia ter uma coluna com você E aí surgiu a história Do Equilibrando Fred Como é compor este time Como você se equilibra No meio de tantos talentos Como nós Salve Alê Salve todo mundo Que está ouvindo a gente Salve todos que estão aqui Meus colegas Minhas colegas De trabalho Me equilibro com alegria Me equilibro com alguns choques Como a Fátima trouxe Alguns choques Que me fazem Precisar ter uma digestão Um pouco mais lenta Mais paulatina E alguns choques Que simplesmente Me despertam Para uma vida E para sabores Muito maravilhosos Então esse equilíbrio Já que o equilíbrio É movimento Não é nada estático As palavras Da Fátima Me colocam em movimento O olhar do Eurico Também me coloca Num outro lugar Me move para lugares E é uma alegria Estar me equilibrando Aqui dentro desse grupo O Fredão Você teve a primeira participação No episódio 22 Sobre comunicação não violenta Ainda como um entrevistado Fantástico e brilhante Voltou outras vezes Acho que completou a trilogia E depois entrou no programa Mas tem algum episódio Que independe de você Ter participado ou não Que você tem um recorte Que se após Esse aqui eu curto E queria ouvir de novo Tem sim Ale Um episódio Intitulado Afeto, brincar e presença No qual o Cláudio Tebas Abre praticamente As participações Trazendo O campo Campos de afeto Ele diz que a educação Parte de campos de afeto Eu vi tanto sentido nisso E ele traz também Que a piada Assim como a matéria Para um educador É só um pretexto É só uma desculpa Para o encontro acontecer E é sim no encontro Que as coisas acontecem E é sim no encontro Que o empoderado Acontece E o que acontece Não só o ensino Mas a aprendizagem Então para mim Os campos de afeto E os pretextos Para o encontro Para mim fizeram Um sentido incrível E me marcaram muito Palavras de Cláudio Tebas No episódio Eu acho que 26 Então vamos escutar Agora esse recorte Fred Vamos ouvir O que o Tebas Nos ensinou Para mim A educação Ela parte Fundamentalmente De criar campos De afeto E o palhaço É fundamentalmente Um criador De campos afetivos Então o palhaço E a educação Eles são Para mim Dissociáveis Assim como Para o palhaço Para mim Assim como o palhaço A piada É só uma desculpa Para acontecer o encontro E a partir dali A gente não sabia O que vai acontecer mais Um palhaço em hospital Acontece sempre isso O professor A matéria É só desculpa Para que aconteça Algo muito maior Do que a matéria Só o encontro Saberá dizer O que a gente aprendeu Um com o outro Eu sei que é Sempre muito tocante A fala dele Espero que tenha tocado Cada um dos nossos ouvintes Nesse instante E agora eu vou passar O bastão Para o nosso Para o nosso Ponto esquerdo Aqui O meu querido Eurico Palazzo Que acaba de aterrissar Aqui no programa É E que também Tem uma trilogia Aqui Já entrevistei ele Algumas vezes Sobre a jornada do herói Sobre livros e grifos Inclusive E sobre Outras coisas Ah Sobre o seu Núcle Duca Você participou De três vezes Eurico Meu caro Como você aterriza Nessa conversa E que grifo Você traz Para essa prosa E eu gosto muito De estar aqui Junto com esses Colunistas Como o Alê aí Acabou de falar Porque Eu acho que É um ambiente No qual a gente Pode explorar Sem medo de ser feliz A arte Mesmo Que Conversando com o mundo Corporativo De certa forma A gente Conversa A gente tenta levar A arte Das mais diversas Formas Para o O universo Comparativo Que é tão Tão duro Tão Cheio de Regras Dentro do quadrado Então a gente Tenta fazer Esse trabalho De dentro Para fora De expandir As possibilidades E eu Enquanto ficção Na realidade Sempre tive isso Como propósito O Bliss Sobre o qual A gente já falou E que eu acho Eurico Quando você fala Do Bliss Vale a gente Pegar esse Recortezinho Do seu podcast O Jornal do Herói Falando sobre O que é o Bliss Vamos pôr Pedro Vamos colocar Esse recortezinho Do Eurico Porque o Bliss Para mim Foi o momento Mágico Nesse podcast Vamos escutar E o que é Bliss Ouvinte Bliss não é Felicidade Não é Êxtase Não é Alegria É aquele Algo Que te faz Sair da cama Todo dia Mesmo Com esse Pril E eu vi Um cara Dizer Que eu segui A definição De Bliss Para mim Que mata a pau Que é o seguinte O que que você Não consegue Deixar de fazer Essa pergunta Para mim É maravilhosa Beleza Você agora Está aí Está tudo bem A sua vida Está garantida Por exemplo Mas o que que você Não consegue Deixar de fazer O que que você Tem que fazer O que que você Tem que fazer Para que a sua vida Tenha significado Tenha sentido Isso É o seu Bliss E aí, Urico Voltamos com O Bliss aqui Legal, eu acho Que isso Quando a gente Encontra essa Confluência de propósitos Eu acho que O meu propósito O seu O da Fátima Do Pedro Do Fred De repente São propósitos Que estão meio Amarrados ali Como se fosse Uma mateia de aranha Nós somos pequenas Aranhinhas Andando nessa teia Com um propósito Comum Enfim Talvez seja isso Então estou muito feliz E que bom Que está virando Que a gente está No número 100 Que não é Para poucos Surfar nessa Maravilhosa onda Do podcast Com a constância De 100 episódios Ô Pedro Meu fofinho Você tem algum Episódio favorito Meu cara Ah Ale Eu tenho vários Porque eu escuto Pelo menos duas vezes Cada um deles Você já decorou Os episódios Eu já decorei Os episódios Mas alguns Me chamam muito A atenção O episódio 40 De voluntariado É lindo O episódio 44 Que você conversa Com o pessoal De Heliópolis Do bairro educador Mas acho que O que mais me marcou Foi o episódio 53 Que é O meu filho Me ensinou Que é ser negro Que foi um episódio Muito marcante Mesmo assim Foi um Foi um momento De reflexão Diretamente ligado A um momento Que a sociedade Estava passando Que a gente Que casou Assim muito forte E eu acho Que a gente podia Pegar um trechinho Dessa parte O que você acha? Eu acho que vale um trecho Que é um programa inteiro Passando a Lendo a poesia Que ela escreveu E que é maravilhosa Que a Sandra fez Porque ela falando dela Da relação dela Com o filho dela Inclusive esse episódio É só isso E termina com Elza Soares Que é pra tipo Arregaçou Eu acho que vale Um pedacinho Vamos ouvir Todos nós Precisamos mudar Esse mundo juntos Mesmo que isso Não afete o seu mundo Pessoalmente Estamos cansados Desse cinismo Desse racismo Não é dever De meu filho Entender que o mundo É assim mesmo É nosso dever Lutar por um mundo Livre Dessa doença O preconceito racial Muito obrigada Mil nações Moldaram minha cara Minha voz Uso pra dizer O que se cala O meu país É meu lugar De falar Bom Quer falar alguma coisa Depois de ouvir esse pedaço? É pra emudecer Cada um de nós É um programa Que não faz Não deixa a gente falar Deixa a gente só escutar Durante todos esses Programas Uma das perguntas Uma das perguntas Que você mais faz É qual é o papel Da escuta Num processo E eu acho que O papel da escuta É esse O quanto você pode ser Acho que antes mesmo De você Se abrir Enormemente Pra ouvir alguém De coração aberto E tudo mais Eu acho que É você ter Na sua cabeça A ideia De que aquela escuta Em algum momento Ela pode transformar Sua vida De uma maneira Real Não apenas Momentânea Eu acho que O momento da escuta Ele só vai fazer sentido Pro interlocutor A partir do momento Que ele entende Que aquilo que ele Tá escutando Vai mudar a vida dele Isso tem um pouco A ver do papel Do podcast O podcast Ele é um Um trabalho sonoro Apenas sonoro E ele tem Esse papel De transformar As pessoas Através do som O papel da escuta No podcast Ele é fundamental E um programa Como esse Tem as principais Características Que um podcast Precisa ter Ele tem uma mensagem Que transforma E faz com que O interlocutor Tenha uma escuta Na qual ele Seja transformado Eu acho que é isso Olha o Pedro Esse Pedro Nossa Impressionante Amei Amei E agora Por falar Em escuta O Eurico Já feito Uma provocação Fora do ar A gente fazer Um jogral Vou chamar de jogral É isso Fátima Um jogral E cada um Vai falar Uma palavra E o nosso tema É Episódio Sem Sem Vezes sintetizando Que é o nome do programa Sem vezes sintetizando Vai ser o nosso jogral Sem vezes sintetizando Começando comigo Para os nossos ouvintes Eu vou contar Eu Um Eurico Dois Fátima Três Fred Quatro Pedro Cinco E a gente vai rodando E quem quiser Uma hora Termina Põe ponto final E terminou a história Quando fica num looping Maluco Sei lá onde vai dar isso Então Vamos lá Sem vezes sintetizando Bola rolando E aí começa comigo Olá Tudo Bem Por que Hoje Acordei Com Sonho Mais Especial Da Minha Vida Uai Esse Programa Fundamentalmente Poeticamente Astrologicamente Musicalmente Estupidamente Celebra A Grandiosidade E tem Honrado Os Objetivos Com Alegria E Tesão Nossa Como Isso Mudou Nossa Trajetória Durante O processo De Aprendizagem Entrega Reconhecimento Predicação Amor Ponto Final Ai Meu Deus Dos Céu Bom Galera Eu acho Que foi Incrível Essa Foi divertido Não sei como o Pedro vai cuidar dessa edição Mas tudo bem Foi engraçado É Mas problema dele Por isso que ele é pago Para isso E aqui a gente se diverte E ele trabalha E foi muito bom Foi muito divertido Acho que a gente celebra Com um grande É Alegria Felicidade Este nosso Sintetizando Cem vezes Sintetizando Fredão Quer falar alguma coisa De despedida Quero agradecer E celebrar Agora há pouco O Pedro trouxe A questão do imudecer E eu me E Carl Rogers Fala isso O silêncio Do morto É diferente Do silêncio Do vivo E o nosso silêncio Abre portas Abre espaços E conecta muito Então Gostaria de agradecer E celebrar A sua ideia A sua condução De todos esses Cem programas E que me deu Generosos E deliciosos Momentos de Emudecimento Muito obrigado Valeu mesmo Ah que delícia E você Pedro Eu tenho muito A agradecer A todos Todo mundo Que ouve a gente Todo mundo Que gosta E espera Toda segunda-feira Um episódio novo Quero te agradecer A ler Pelo carinho E a confiança De todos esses episódios E sei que a gente Vai ter mais Cem episódios Duzentos episódios Toda essa dedicação Que você tem De procurar Uma pessoa De procurar Um entrevistado Que tenha Algo a dizer Que tenha Algo a acrescentar Na vida das pessoas Uma vez Eu perguntei Para um amigo meu Qual era O verdadeiro sentido Da vida E ele falou assim A vida desse sentido Da vida é você Mudar o mundo E aquilo ficou Na minha cabeça Durante anos Até que um dia Eu perguntei para ele Ele falou assim Mudar o mundo É muito difícil Ele falou assim Mas você está pensando Em mudar o mundo Pensando no mundo Ou pensando no pouco Pensando na sua casa Pensando no seu bairro Pensando nas pessoas Que te escutam Porque mudar o mundo É pensar nas pessoas Que te escutam Esse é o seu mundo Esse é o mundo Que está aqui E quando você Propôs o Sintetizando E todos esses episódios Que a gente tem É um pouco De mudar o nosso mundo Mudar o mundo Ok Talvez ele chegue No mundo global Geral Inteiro Mas eu sei Que o meu mundo O nosso mundo Pequenininho Ele está sendo mudado E transformado O tempo todo Então Eu fico muito feliz De fazer parte disso De fazer parte Com todas essas pessoas Que são maravilhosas A Fátima Eurico Fred E principalmente você Então gente Maravilhoso Está fazendo parte De tudo isso Ô Fátima Eu quero saber Como você sai Desse papo 100 vezes sintetizando Sabendo que você está 70 vezes já no programa E o meu convite É Além de você se despedir Aqui do grupo Que a gente termina Essa prosa Com um poemar 100 vezes sintetizando Acho que a gente Podia terminar o programa Desse jeito Hoje aqui É diferente Só porque Tudo contado Que a gente combina Antes do De grau Fala Fátima Bom Eu Primeiramente Eu queria Agradecer muito Falei Primeiro Pela oportunidade Que você me deu Lá atrás De 70 programas Eu não tinha nem ideia Não tinha feito Essa conta Agradecer Imensamente Pela porta Que você abriu Pela oportunidade Que eu estou tendo De De construir Meu propósito De chegar mais perto Do meu propósito Que é tocar As pessoas Então Tocar As pessoas Através Da poesia E Num mundo tão Hard Num mundo tão Puro A gente está No soft A gente está Podendo Deixar Esse Esse rastro Deixar essa sensibilidade Para as pessoas Deixar essa reflexão E Também Agradecer Pelo fato De que Cada programa Que eu ouço Eu levo Para a minha vida Então É uma oportunidade Incrível Exatamente Do que o Pedro Falou De construir O meu mundo Melhor Reverberando No mundão Eu acho Que esse É o caminho E Cada programa Que eu ouço Enriquece A minha vida E Eu queria Deixar Aqui Posso Ler Um poema Pode Opa Olha só Quem sabe Faz ao vivo Louco Brincadeira Vamos lá Eu Eu não escolhi Nada Assim Nada Relacionado Ao Programa Eu escolhi Um poema Que fala Muito De mim Tá Então É uma oportunidade De eu não poemar Sobre ninguém De eu deixar Aqui Um poema Solto Para todo mundo Tá Mas que eu acho Que tem muito a ver Com a força Da mulher Com a força Do ser Do homem também De todas as pessoas Tá Chama-se A capa esgarçada Da mulher maravilha Me transformei Em mil Quando bastava Ser apenas uma Me reconheço Em mil Mas Juntando os mil Pedaços Não reconheço Aquela uma Vendi Distribuí Entreguei A parte mais pura Para bendizer mundos Maldíssimo Profundo Corrompendo a verdade Mentir Pro meu mundo Disfarcei Superpoderes Dilacerando Meu cerne Os louros De fora Não me servem De véu Não há capa Que encape Desatinada A dor Esmaeço Esvaída Nas águas Profundas O sabor Do sal Me devolve A vida No sonho Difuso A criança Me ri Solto A capa Me reconheço Me torno Mortal Essa é para Arragaçar A turma Aqui E acho que Essa história De tornar Mortal Vou pegar só A palavra final Acho que é isso Que a gente é Nessa história Toda aqui O tempo todo Mortais Falíveis Ainda bem E Pô Amei Presente lindo Para você Essa é você Mesmo Somos nós Acho que Todo mundo É um pouco Isso Eu gosto Desse poema Porque eu acho Que ele fala Da gente Não querer Ser um super Homem Sabe Não querer Ter superpoderes Da gente Olhar Para a gente Como a gente Realmente é E se reencontrar E encontrar Um caminho Muito mais leve E eu acho Que isso tem Tudo a ver Com Agora fazendo Um link Com o programa Eu acho Que O que a gente Leva para as pessoas É exatamente isso É através Das nossas Conversas Do programa Fazer com que As pessoas Encontrem Caminhos melhores Encontrem Se escutem E escutem Os outros E proporcionem Uma educação Melhor Uma vida Melhor Uma oportunidade De a gente Transformar o mundo Eu acho Que esse programa É isso E humanizar De humanizar Tudo Então A história Quando eu conto A história Quem ele é Onde ele veio Essas origens A caminhada Tudo Para chegar No tema Humaniza A relação E tem gente Que fala assim Nossa Nunca ninguém Perguntou isso Até essa semana Você nunca Perguntou Por que eu escolhi Ser professor Eu gravei um episódio E nunca Me perguntou Essas coisas E é Acho que é Bem essa história Mesmo Que você traz E que engrandece Muito as nossas Prosas Muda completamente O tom E eu te agradeço Muito 70 episódios Já carambola Muito tempo Juntos Então quando Viver uns 100 vezes Fátima Tem que ter Um só Com a Fátima 100 vezes De poema E eu estou Muito feliz Muito feliz De estar aqui Muito feliz De estar Nessa Trajetória Muito obrigada Muito também E agradeço E agradeço Muito Essa ideia Começou Começou Como Ideia E a gente A gente aprende Com todo mundo Não tem Essa história De mais Ou menos Gente Com um monte De história Boa E com Suas trajetórias E suas Caminhadas E suas Tombos Seus tropeços Como a vida É E acho que Essa é a beleza Disso tudo Esse é o objetivo Desse programa Também Além da gente Se divertir De falar besteira E de jogar Como a gente Jogou hoje aqui E de tocar Esse barco De um jeito Que seja O mais confortável Para todos nós Porque Agora que também Para de ser Prazeroso Temos que parar E ponto E acabou Porque a gente Cansou Mas por enquanto Tem sido prazeroso Então seguimos Em frente Eu agradeço Cada um de vocês E a gente termina Aqui esse episódio Sem Eu fiquei pensando Que eu nunca pedi Uma música Eu sempre pedi Para os outros Pedirem uma música Mas eu nunca escolhi E eu fiquei pensando Que música eu pedirei Para representar Sem episódios E aí Alguém quer me fazer Essa pergunta Então Eu ia falar isso Eu ia falar Exatamente isso Então vai Valeu Moreno Neste programa Sem Finalmente Você vai Ter o seu momento De glória E de escolher A música Deste programa A música Que representa Este programa Sem Me diga Ale Moreno Qual é Essa música Eu poderia Para os clássicos Eu poderia Para MPB Eu poderia Para Elis Regina Milton Caetano Chico Eu poderia Para Led Zeppelin Mas eu ficarei Na essência Eu ficarei Naquilo que Na beleza Na Boniteza Do mestre Sidney Magal E ficaremos Com Tenho De Sidney Magal Quer cantar Um pedaço Para a gente Eu Todo Minha Toda Minha Vocês vão cantar juntos? Juntos Nessa Nesse Nesse Sai Fred Quero Viver Todo Meu Amor Eu Te Amo 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 Eu Te Amo Meu Amor Então Eu Fico Eu peço Para encerrar O programa 100 100 Vezes Sintetizando Com Sidney Magal Sintetizando Com Alê Moreno Videoga É Gin insetizando Te Te Obrigado.